Salve, salve investidores! Hoje vamos falar de uma mega empresa, produtora de papel, embalagem, celulose. Muitos produtos que a gente usa é fabricado pela Klabin. O que vamos falar nesse vídeo de hoje, pessoal? Vamos falar sobre os resultados do segundo trimestre de 2023, um resumo bem rápido. Vamos entender um pouquinho da política de pagamento de dividendos. Vamos analisar juntos alguns indicadores fundamentalistas. A gente vai fazer juntos uma planilha para projeção de datas e pagamento de dividendos da Klabin. Vamos também calcular o preço teto, até para a gente poder responder uma pergunta que está aqui logo abaixo. A Klabin ainda está no bom preço? Bom, pessoal, digitando aí no Google RI e o nome da empresa, você vai cair justamente aqui onde eu estou, no site de relacionamento com o investidor. Clicando aqui em Governança Corporativa, Estatuto, Códigos e Políticas, a gente vai baixar a política de dividendos e juros sobre capital próprio da Klabin. Chegamos aqui na política de dividendos e juros sobre capital próprio da companhia. Descendo um pouquinho aqui, pessoal, chegamos na primeira informação importante, né? No artigo 5.3.2, a gente começa a identificar, ela efetua a distribuição de dividendos da seguinte forma, né? Em período trimestral. Ou seja, o ano tem quatro trimestres, a Klabin paga quatro vezes no ano, tá bom? Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, a gente chega no artigo 5.5, também tem uma informação muito importante, né? A Klabin, ela paga dividendos e juros sobre capital próprio da seguinte forma, ela pega entre 15% e 25% do seu EBITDA ajustado e distribui para os seus acionistas, né? Mas o que é EBITDA ajustado? É o lucro da empresa antes de descontar os impostos, tá bom? Vamos guardar essa informação que vai ser muito útil daqui para frente. Lembrando, pessoal, que a Klabin, ela costuma pagar dividendos em fevereiro, em maio, agosto e novembro. E esse ano de 2023 não foi diferente, né? Ela já fez um pagamento para os seus acionistas em fevereiro, em maio e agosto. Então, pessoal, é muito provável que a Klabin também pague dividendos aí no mês de novembro, tá bom? Bom, voltando no site aqui de relacionamento com o investidor, agora a gente vai atrás dos resultados do segundo trimestre de 2023, né? Divulgação de resultados, central de resultados. Vamos procurar por release de resultados segundo trimestre de 2023, que é o mais atualizado. Dentro do arquivo, pessoal, do segundo trimestre de 2023, vamos procurar aí pelos destaques financeiros. Bom, e aqui dentro dos destaques financeiros, a gente já consegue ver algumas coisas bem interessantes, né? Lucro líquido, por exemplo, né? Que é sempre importante verificar. Quando a gente olha o segundo trimestre de 2022, compara com o segundo trimestre de 2023, a empresa ficou ali no 0 a 0, né? Foi um lucro líquido praticamente igual. Já quando a gente compara os seis primeiros meses de 2023 com os seis primeiros meses de 2022, aí a Klabin teve um resultado bem interessante. Um lucro, né? 21%. Quando a gente olha o EBITDA ajustado, né? Que é um número muito interessante, a gente já viu em quadros anteriores, que é daqui que saem os nossos dividendos. Quando a gente compara o segundo trimestre de 2022 com o segundo trimestre de 2023, a gente toma um susto, né? Que a Klabin não foi tão bem assim, né? Menos 32%. E quando a gente compara os seis primeiros meses de 2023 com os seis primeiros meses de 2022, também não foi nada bom, né? Menos 12%. Agora, o interessante, pessoal, é a gente gravar esse número dos seis primeiros meses de 2023, né? 3 bilhões 287 milhões. Porque com esse número é que a gente vai começar a fazer nossas projeções, tá bom? Ainda falando sobre os resultados, né? Quando a gente olha aqui pra receita líquida, não foi tão legal, né? Menos 15% do segundo trimestre de 2023 pro segundo trimestre de 2022. Agora, um ponto a ser destacado, pessoal, é porque a Klabin tá olhando mais pro mercado interno, né? 69% contra 31% do mercado externo. Porque o mercado externo, basicamente, é a celulose, né? A celulose vem aí num ciclo de baixa, tá bom? Quando a gente olha aqui pra esse gráfico do lado, a gente consegue ver bem essa movimentação. Receita de vendas por produto. Tem 30% ali na parte de celulose, conta 37 embalagens, 22 cartões e 9 container board. Ou seja, né? A Klabin, ela vem focando mais em papel e embalagens, né? Isso acontece porque a celulose é uma commodity. Tem ciclos, né? De alta e ciclos de baixa. É natural a Klabin fazer essa flexibilidade, trazer as suas vendas para produtos que estão no melhor momento. Aqui embaixo também a gente traz um destaque muito interessante, né? Porque esse segundo trimestre de 2003 trouxe a novidade aí do início das operações da segunda fase do projeto Puma 2. Essa máquina, né? A MP28, que é uma máquina de papel cartão, vai ser muito interessante para a empresa, né? Porque vai trazer uma maior produção aí, cerca de 460 mil toneladas anuais. Então, pode ser aí que essa máquina, ela vai mudar um pouco aí o patamar da Klabin. Olhando aqui para os tickets da empresa, pessoal, a gente nota que eles se valorizaram muito em 12 meses, né? Mais de 31%. Com destaque aqui para a KLBN 4, que se valorizou 32,17%. Bom, para falar sobre indicadores fundamentalistas, pessoal, eu achei melhor colocar tudo numa planilha, né? Para a gente poder comparar ticket a ticket da Klabin. Começando aqui por KLBN 3, que é o ticket ordinário da companhia. Está custando hoje R$4,60, né? No momento da gravação desse vídeo. E tem um PL de 5,69. O que é PL, né? Preço sobre lucro. Ou seja, é o retorno em anos da compra das suas ações. Você vai ter um retorno basicamente aí em 6 anos. E um P sobre VP, que é preço sobre valor patrimonial, de 2,19. Aqui o divisor de águas é 1, pessoal. Se você está comprando ticket acima de 1, você está comprando ticket acima do seu valor patrimonial. O mercado hoje está pagando aí duas vezes mais do que a Klabin vale em relação ao seu patrimônio. E passando aqui para o lado, né? O dividend yield, ou seja, o que a Klabin pagou em dividendos para os seus acionistas, foi 6,08%. Uma liquidez média diária, o que é isso, né? A quantidade de negociações da Klabin, média liquidez da empresa, né? Quanto mais negociações, mais líquida a empresa é. Mais fácil de você transformar o seu ativo em dinheiro novamente. 2,31 milhões. Passando aqui para a Klabin 4, que é um pouquinho mais cara, né? 4,61 reais. Tem um PL mais esticado, 5,70. Um P sobre VP também mais esticado, né? 2,20. E tem um dividend yield de 0,7. Mas ela é muito mais negociada, né? 12,54 milhões de negociações. E o Klabin 11, que custa aí 22,92 reais. É o ticket unit da companhia. Tem um PL de 5,67. Um P sobre VP de 2,19. E tem um maior dividend yield, né? 6,10%. É fácil perceber aqui, pessoal, que o melhor ticket da companhia é o KLBN 11, né? Não é à toa que ele é o mais negociado. 159 milhões de negociações. É o ticket mais líquido, tá bom? Lembrando, pessoal, que o KLBN 11, ele é um pacote, né? Com uma ação KLBN 3, mais quatro ações KLBN 4. Passando aqui pro lado, pessoal, a gente consegue perceber que em 5 anos, as suas receitas cresceram 18,37%. Um bom crescimento com uma empresa que já é grande. Um ROE de 38,54%. O que é ROE, né? É o retorno, basicamente, dos seus investimentos. A gente já viu que o Klabin tá investindo muito, né? A máquina MP27, depois MP28, e isso traz bom retorno. E uma margem líquida de 23,06%. O que seria a margem líquida, né? De cada 100 reais que a Klabin vende, ela põe 23 reais no bolso. Basicamente é isso, tá bom? Bom, pessoal, finalmente chegamos aqui na nossa planilha, né? Vamos fazer umas projeções aqui da Klabin para 2023. E a primeira parte que a gente tem que descobrir, pessoal, é o EBITDA estimado da Klabin em 2023. Lembra lá que a gente viu na política de dividendos da empresa, né? Que ela pega o EBITDA para pagar os seus acionistas. Então, a gente precisa descobrir esse número. E a gente volta um pouquinho nos destaques financeiros da empresa para pegar o EBITDA ajustado dos seis primeiros meses de 2023, que foi aí 3.287.000.000. Então, a gente tem aí o EBITDA real do primeiro semestre de 2023 e a gente precisa replicar esse valor para o segundo semestre, né? Vamos multiplicar por dois. É como se a Klabin estivesse mantendo aí os mesmos resultados para o segundo semestre. Então, ok? Chegamos aí a 6 bilhões. Vamos replicar isso aqui para os outros tickets. E aí, a gente colocou aqui um payout de 21%. Lembra que lá na política de dividendos da empresa, ela pegava ali de 15% a 25% do seu EBITDA ajustado para distribuir para os seus acionistas? Então, a gente considerou aqui o meio termo, né? 21%. A gente vai multiplicar o estimado total do EBITDA de 2023 vezes 21%. Então, a gente já teria aqui o valor que a Klabin vai separar para pagar de fato os seus acionistas, tá bom? A gente só precisa achar agora quantas ações a Klabin tem no mercado. Eu já consultei lá no site Investidor 10, Status Invest, você pode consultar também, que a Klabin tem aí 5 bilhões 617 milhões de ações no mercado, ok? Vou replicar aqui para as demais ações, tá bom? Então, agora ficou fácil saber quanto em dividendos a Klabin deve pagar aí em 2023, né, pessoal? É só a gente pegar o valor que a gente já achou aqui do EBITDA já descontado os 21% e dividir pelo número de ações que a Klabin tem no mercado. Vamos replicar aqui para as outras ações. Então, a gente já sabe que a Klabin deve pagar R$0,25 para a KLBN3, R$0,25 para a KLBN4 e a KLBN11, pessoal, lembra que é um pacote com uma ação KLBN3 e quatro ações KLBN4? Então, a gente precisa pegar esse valor e multiplicar por 5, né? Daria aí R$1,23 para a KLBN11. Bom, pessoal, e outra coisa que a gente tem que considerar é que a Klabin já fez alguns pagamentos em 2023, né? Foram aí R$0,18 para ações KLBN3, KLBN4 e R$0,91 para a KLBN11. Provavelmente a Klabin vai pagar em novembro, é só a gente pegar aqui o nosso estimado para o ano todo, R$0,25 e diminuir pelo que ela já pagou esse ano até agora. Daria aí R$0,06 para a KLBN3 e KLBN4 e cerca de R$0,32 para a KLBN11. Esses valores aqui provavelmente vão ser pagos em novembro. E aí, pessoal, considerando o nosso dividendo estimado para 2023 com a cotação atual da Klabin, daria um dividend yield estimado de mais ou menos 5,33% para a KLBN3, 5,32% para a KLBN4 e 5,32% para a KLBN11. Um dividend yield bem baixo aí estimado, né? Considerando a cotação atual que subiu muito nos últimos 12 meses. Então, por exemplo, né? Para a gente calcular o preço teto, considerando aí receber no mínimo 6% de dividend yield, a gente teria que pegar quanto a Klabin vai pagar em 2023, que seria o nosso estimado aqui, e dividir pelo mínimo que a gente quer receber, né? Que é 6%. Ficaria aí, ó, R$4,10 para a KLBN3 e KLBN4 e R$20,48 para a KLBN11, né, pessoal? A margem de segurança aqui, zero, porque o preço teto está abaixo da cotação atual, né? Então, pessoal, considerando as nossas projeções para 2023, o melhor momento para se comprar a Klabin já passou. Pela galera que comprou mais ali para o início do ano, KLBN3 e KLBN4, R$3,60, R$3,50. KLBN11 por R$17,50, R$17,60. Pagou muito bem e agora vai colher os frutos aí, 7% de dividend yield. Então, a gente consegue concluir que realmente o preço, né? Você comprar bem em uma ação faz toda a diferença, tá bom?